Olá meu nome é Nestor sou argentino moro em Buenos Aires e queria recomendar todo esse material de violão de guitarra de harmonia da escola mais que música material muito didáctico muito bom e eu recomendo muito ele assim que queria mandar um abraço para Hector Castro e para toda a gente lá de Brasil abraço